Música Música Hoje tem jogão de bola no Estádio do Café Copa do Brasil, Ferroviário do Ceará e Corinthians Olha quem está do meu lado, o cara está cheirando o gol Tem o perfume da rede Edson Carius O cara que mais fez gols em 2019 Tem que respeitar, né Edson, um pouquinho A gente vai para esse confronto, sabendo da dificuldade que será o jogo É sempre bom jogar com uma equipe grande como o Corinthians Mas a gente tem apenas condições de chegar lá e fazer um grande resultado A gente sabe que será difícil, mas não será impossível Então o nosso grupo está focado, determinado Para que a gente possa chegar diante do Corinthians Fazer um grande jogo e sair com a classificação É diferente pegar um time como o Corinthians? É diferente, né O jogador sempre quer jogar um jogo como esse Contra uma equipe grande como o Corinthians Então esperamos que a gente possa estar numa noite feliz Atento também, né Porque quanto a equipe grande a gente não pode vacilar em nenhum momento E esperamos que possamos dar o nosso melhor Para que a gente possa garantir a nossa classificação Para Londrina e para o Paraná, quem é Edson? Eu sou o Edson Carius, né Tenho 30 anos e venho batalhando aí no futebol E estou no ferroviário desde o ano passado Onde conseguimos grandes objetivos no clube, né Fui artilheiro do brasileiro da Série D com 11 gols Fomos campeão também, né Conseguimos o acesso E esperamos chegar aqui em Londrina E fazer um grande jogo dentro do Corinthians Carius é a sua cidade Que você, creio, deve ter muito orgulho Sim, o Edson Carius O Carius vem da minha cidade, né Carrego esse nome da minha cidade com muito orgulho Onde muitas pessoas também da minha cidade Se orgulham por eu estar levando o nome da minha cidade aí afora E esperamos que amanhã a cidade de Carius, lá no Ceará Possa também estar em preço torcendo pelo ferroviário E que a gente garante uma classificação diante do Corinthians Queria que seja uma honra para você carregar esse apelido Sim, com certeza Como eu falei, é com enorme prazer Uma honra enorme em poder levar o nome da minha cidade aí afora, né Porque é uma cidade do interior do Ceará É uma cidade pequena Que fica a 400 quilômetros de distância da capital Então, é com muita honra e alegria que eu levo o nome de Carius aí afora E como está na moda essa questão aí de 10 anos atrás Enfim, eu queria que você fizesse um exercício comigo agora Está com 30 20 anos atrás, 10 anos na sua cidade lá Como é que você era? O que você pensava? Você projetava um jogo como esse Agora a Copa do Brasil Você é artilheiro do Brasil O cara que fez mais gols no ano Deus foi bom com você, né Sim, com certeza E há 10 anos atrás eu não estava nem um profissional ainda, né Porque eu comecei a jogar profissionalmente por 22 anos, né Então, Deus foi maravilhoso e me abençoou A cada dia que foi passando Que eu pude sonhar em poder realizar o meu sonho E feliz também por estar hoje aqui E disputar um jogo diante do Corinthians Um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, né E só tenho que agradecer a Deus por todas as conquistas A brincadeira que é feita é com 10 anos Mas com 20 Com 10 anos de idade, como é que você estava? Olha, com 10 anos de idade eu estava estudando, né Acho que nem sonhava ainda em ser um jogador profissional E ajudando os meus pais também, né Trabalhando, ajudando os meus pais, estudando E como eu falei, Deus foi maravilhoso, fiel E foi abençoando e graças a Deus Eu pude realizar o meu sonho aqui um dia De ser um jogador profissional Betis, como é que foi esse início aí? Tardio, né, com 22 anos de idade? Sim, foi um início difícil, né Porque na minha cidade o único trabalho que tinha Era da agricultura E eu trabalhei muito tempo na agricultura, né Antes de se tornar profissional Porque era onde eu podia ajudar a minha família Meus pais E depois da agricultura Eu já passei a trabalhar num emprego Numa empresa privada, né Que era de vendedor de motos E aí só apenas com 22 anos Foi que eu pude realizar o meu sonho Através de um teste que eu fiz na região Que na época 2012 Era a equipe do Iguatu Que estava iniciando na terceira divisão do estadual E a partir daí Deus me abençoou E com muita força de vontade e dedicação Eu pude chegar até um momento como esse E disputar um jogo do Copa do Brasil contra Corinthians Ser campeão da Série D e artilheiro O que significou pra você? Ela significou muita coisa pra mim, né Foi algo inesquecível Porque foi ali onde eu vivi os melhores momentos da minha carreira Foi ali onde eu pude parar e analisar Que tudo que eu passei valeu a pena Chegar um momento como aquele De ser campeão, de ser artilheiro Então, Deus ser fiel E abençoou que dentro da minha carreira Eu pudesse conquistar um título nacional E também uma artilharia de campeonato nacional O que eu falei não é resenha furada não Você é o cara que mais tem gols em 2019 Sim, comecei o ano muito bem também Graças a Deus já são oito jogos e oito gols Espero manter essa média E espero também, diante do Corinthians, conseguir fazer gols E ajudar a equipe do Ferroviário a sair com a Copa Média de Messi, hein? Média boa, né? Trabalho, dedicação, muito esforço Ajuda os meus companheiros E esperamos que, diante do Corinthians, também A gente possa estar num dia bom E que a gente possa aproveitar as oportunidades Ao máximo possível Seu contrato até o final do ano, né? É, até o contrato com o Ferroviário Até o final da Série C, né? Esperamos que esse ano também Possa ser um ano de muitas alegrias Pro clube, pra torcida E, pra mim, que a gente possa Conquistar todos aqueles objetivos Que a gente tem pela frente Colocar o Ferrão na Série B seria importante? Ah, seria importante, né? Seria uma coisa que Há muito tempo O Ferroviário não participa, né? Foi um ano que nunca chegou nem a participar De uma Série B, então Seria uma conquista inédita também Que a gente vai buscar E batalhar, se doar Cada dia, cada jogo Pra que a gente possa Conquistar essa vaga pra Série B O que você gosta de jogar Na infância Você sempre viu, assim Fazendo gol e te inspira? Olha, eu Eu gostava muito do Jardel, né? Jardel que também é cearense Que também jogou o Ferroviário, né? É um cara que eu curto, né? É um cara que eu tenho Uma admiração enorme, né? É um cara que eu me inspiro Como atleta É um cara que ganhou muita coisa Jogou seleção brasileira, então O Jardel sempre foi a minha inspiração Um cara por ser cearense também Por ter jogado aqui E espero fazer gols e ajudar A equipe do Ferroviário Como o Jardel também já fez E ajudou muito O negócio é o seguinte Você fez oito gols no ano Ano passado Só na Série D Você fez dez? Na Série D foi onze Onze gols Tava esquecendo de um A gente vai passar uma coletânea De seus gols Você vai escolher a música de fundo Você vai ser o DJ agora Dos seus gols Olha, eu não sou assim Essa questão de escolher música, né? Porque eu sou um cara que procuro mais Essa questão de ouvir hinos, né? De evangélicos E deixa de ser uma música Eu também gosto Sim, com certeza Mas um hino que eu gosto muito É evangélico É cuido de ti, né? E é uma coisa que me inspira muito A cada jogo que eu escuto Ou que eu vou jogar Que eu escuto antes das partidas Aquilo mexe comigo, né? Porque vem muitas coisas Que eu passei E pra chegar um momento como esse Então o hino Cuido de Ti Eu escolheria como a minha música preferida Bem escolhido, hein? Muito bem escolhido o Bassol É pra você, viu? Olha, é um abraço Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os seus planos não consigo entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti